Deve ter te dado muito gatilho também, né? Ai, me derrubou. Porque pra gente que assiste, dá, não tem como. Imagino pra você. Até eu vi que você falou que voltou pra terapia. Voltei pra terapia. Por causa do trabalho, do Bom Dia Verônica. Eu voltei depois da segunda temporada. Eu sempre gostei de fazer psicanálise, terapia, mas fazia um tempo que eu não fazia. Estava me sentindo assim... Ah, tô bem. E aí teve a primeira temporada, aí teve a pandemia, e aí teve a segunda temporada, que pra mim foi a mais difícil de todas. A segunda temporada foi a mais difícil. Foi. Muito difícil. Muito difícil pra mim. Emocionalmente falando. Porque a gente tava saindo da pandemia, mas ainda tinha pandemia. Então, assim, a equipe toda de máscara, o que é estranhíssimo, porque pra mim, como atriz, é fundamental eu trocar com as pessoas do set, eu olhar no olho, eu saber como é que as pessoas estão reagindo à cena. Porque eu costumo dizer, eu faço pras pessoas do set. Se no set rolou, vai rolar pro público, sabe? Eu tenho um pouco essa relação, um pouco o teatro, de... Eu não posso pensar que eu tô fazendo pra câmera, ou só pro outro ator aqui. Eu preciso saber que eu tô fazendo pro ator, mas que tem uma... Essa plateia aqui. Sim, sim. Porque depois eu gosto de ver, né? Ah, isso funcionou, isso não funcionou. Pelas pessoas. E na segunda temporada, não. Era todo mundo de máscara. Só o olho pra fora. Uma super paranoia de eu pegar a Covid e parar o projeto. Sim. As pessoas estavam muito exaustas emocionalmente. Né? Cada um com o seu caminhãozinho ali, sabe? Desculpa, foi 21? Você falou? Foi 21. É, 21. Foi 21. Nossa, foi... Foi 21. Não tinha a segunda dose de vacina ainda. Então, era uma paranoia. E eu lembro de ouvir, assim, eu fazia teste de Covid todos os dias. E eu lembro de uma pessoa falando, assim, né? Bem da base da produção, falando assim, Ai, Tainá, por favor, não pega Covid. Se você pegar Covid, as pessoas vão ficar desempregadas aqui. Meu Deus! Porque vai parar a produção e a gente tá muito tempo sem trabalhar. A pressão! É! Então, tinha a pressão da Verônica e tinha a pressão do Covid. E aí, eu fiquei... Quando todo mundo tava começando a sair, eu fiquei muito isolada. Sim. E eu fui... E eu não podia pegar avião e a gente gravou a maior parte da temporada no Rio. Hum. Porque em São Paulo tava pior de Covid. Sim. E eu não podia pegar avião por um protocolo. Então, eu fiquei sem o meu filho. Nossa, que difícil. Bem isolada. Em casa, só ia gravar e voltava. Eu fiquei assim... Sério, eu rezava todos os dias pra não pegar esse vírus, assim. Nossa. Porque eu sabia o que que era. Se eu pegasse, parava tudo. E realmente, né? A gente nunca... Eu estive numa produção que parou por causa da pandemia. E às vezes a gente não sabe quando começa a retomar. Enfim. Ai, foi super difícil. Super difícil. E além de tudo, é isso. A saúde mental já abaladíssima por conta da pandemia. Você sem... Né? Seu filho, sua família. Porque, né? Você tava ali sozinha, isolada. Que era também o seu conforto ali. O seu, né? É. Que até você acabou de falar que, né? Era o que te ajudava também a superar a parte pesada. Pesada da série, né? Exato. Então, não conseguia fazer isso, né? Não, não conseguia. Ele até foi me visitar. Foram quatro meses que eu fiquei no Rio. Ele foi me visitar, mas ele já tinha escola. Ele não podia ficar também longe da escola. E, ao mesmo tempo, eu não podia botar ele numa escola do Rio ou qualquer coisa. Porque eu também não podia ter o contato dele com os coleguinhas e eu pegar o vírus, sabe? Arriscar e pegar o vírus. Então, eu realmente fiquei muito isolada. Muito isolada. E foi um momento que eu tive muita insônia. Eu não conseguia dormir. E muito preocupada, assim, com tudo. E fora o assunto da série, que era um assunto pesadíssimo. Que não tinha como você... Ah, no trabalho eu vou pensar em outra coisa. Que eu interpreto uma outra personagem. Mas, assim, pesadíssimo. E, fisicamente, também, acho que foi a que mais me exigiu. Porque aí a Verônica vinha, né? Muito na coisa física. E não tem como, né? A gente vai fazendo e se machuca. E, tipo... Olha, foi quando terminou a segunda temporada. Assim, o último take. Eu fiz uma... Não pensei... Nunca aconteceu isso, assim. Eu caí de joelho chorando no chão. Assim, do tipo, eu achei que eu não ia conseguir, sabe? Imagina. Que difícil. A gente nem imagina, né? Que tudo isso tá acontecendo ali, né? Mas a terceira, por incrível que pareça, foi mais tranquila. Foi mais leve. Porque daí... Ah, porque daí vida é mais normal, né? Eu vendo as pessoas no set, eu podendo ter contato. Eu acho que também tem essa coisa da terceira temporada. Ela ser mais alegórica. Então, por mais que aquelas coisas acontecem... Mas tem as situações ali que são... Mais fantasiosas. Mais fantasiosas. As duas primeiras são muito reais. Muito. Então, assim, é muito difícil você descolar, né? Então, é... Putz. Mas tinha... Falando de set, né? Tinha alguma coisa que vocês faziam ali pra dar uma quebrada no gelo? Uma brincadeira? Uma... Alguma coisa que vocês faziam ali entre vocês? Ai, o tempo todo, o Zé Henrique Fonseca é muito engraçado. O Zé é filho de Rubem Fonseca, que eu conheci. Tive a oportunidade de conhecer o Rubem em 2005. O cara é genial, né? Excelente piadista. E o Zé tem isso, acho que, dele. Então, eu acho que isso também contribuiu muito pra gente sustentar essas três temporadas, assim, com esse assunto tão pesado. Porque o Zé, ele trazia leveza pro set, assim. Então, é... A equipe sempre foi muito legal. Inclusive, na segunda temporada, que eu acho que eu tava mais, né? Frágil emocionalmente, assim, todo mundo me abraçou muito, né? Nesse... Acabou que foi mais ou menos a mesma equipe nas três temporadas. Então, acaba virando uma família. Sim. Muito legal. Muito legal. E... Mas não tinha nada específico, assim, que vocês faziam? Ai, botava música? Ou alguma... O Zé botava música, às vezes, na... Até na terceira temporada, ele fez bastante. Antes da cena, assim. Antes da cena. É. E... Pra descontrair, mais ou menos, é isso. Mas, claro, que como a gente precisava de muita concentração pra cenas difíceis, também, aí, também, rolava o silêncio. Tinha que concentrar, né? Claro. Claro. Exatamente. Mas eu me sentia muito feliz no set. Aliás, eu sou muito feliz no set. É o lugar que eu mais gosto na vida. De verdade, assim. Eu acho, assim, de uma beleza tão grande, um monte de adulto brincando de uma coisa séria. Porque, no fundo, no fundo, você começa, às vezes, eu tô no set de filmagem, eu vejo aquela agitação, faz isso, faz aquilo. Com uma seriedade gigante, porque ali tem muita coisa em jogo. São empregos, é muito dinheiro pra fazer aquilo. Mas, no fundo, no fundo, se você vai ver, são adultos brincando. Brincando de criar uma realidade. Então, isso que me fascina muito no audiovisual, né? Eu costumo dizer que fazer cinema, fazer audiovisual é a gente ter a ilusão do aprisionamento do momento. Porque a vida é efêmera, né? Os momentos, eles não se repetem. Mas ali a gente brinca de simular uma realidade e aprisionar esse momento como se fosse, sei lá, um vagalume no potinho, sabe? Sim, sim. Então, eu acho muito mágico, muito lúdico, assim. Então, eu não... Dificilmente não interessa o assunto que eu esteja tratando. Eu tô infeliz no set. Eu nunca vou tá. Porque é o meu ambiente, sabe? É, mas muito lindo isso. Que é adultos brincando. Adultos brincando. Muito bom, muito bom. E falando da segunda temporada que a gente entrou nessa, eu gosto muito de saber de bastidores, como você percebeu, né? Então, eu queria saber também uma cena da segunda temporada que te marcou muito, seja por ter sido lá mais difícil ou ter sido, enfim... Da terceira? Da segunda. Ah, da segunda? Ah, da segunda? Ai, a cena com o Matias foi muito difícil. A cena que ele pega a Verônica, né? E ele, na verdade, ele revela que sabe que a Verônica é a Verônica, porque ela tá disfarçada. Aquela cena foi muito difícil pra mim, porque ela foi muito longa, assim. A feitura dela, a gente passou muito tempo fazendo e tinha uma dinâmica de corpo, que era uma coreografia que o Gianni tinha que... Tinha que me girar e eu tinha que dar um contragolpe nele, mas eu não conseguia. Ele me jogava contra uma mesa e enforcava o meu pescoço. Então, assim, fazer uma vez, tudo bem, duas, três... O problema é que a gente fez, sei lá, não sei quantas vezes, umas trinta vezes. Caraca! E aquilo ali, sabe? E aí eu lembro que sempre na hora que eu caí em cima da mesa, eu bati a perna. Ia batendo no mesmo lugar, assim, sabe? Então, de uma certa forma, a atura é tudo meio louco, né? A gente acha que tudo ajuda. Me ajudou pra cena, porque eu fui ficando realmente ali, né, machucada na cena, porque não tinha como não ser, né? E ao mesmo tempo, fui... Ai, meu Deus, que situação é essa, entendeu? Eu tô aqui há, sei lá, quantas horas, seis horas, sendo enforcada por um homem, sabe? Horrível. Essa cena foi difícil, mas na segunda temporada tiveram muitas cenas difíceis. Muitas, né? Muitas. E da primeira? A gente não falou, acho que alguma cena específica da primeira. Da primeira, a cena, eu lembro... Também difícil também de lembrar tanta cena, gente. São 17 episódios. Já faz tempo. Mas, assim, na primeira eu lembro do final, que tinha aquela mulher pendurada e que caía sobre a Verônica. Sim. E aí depois eu entrava num embate com o Du. Sim. Aquele momento foi difícil. Nossa. Porque era um corpo caindo em cima de mim. E aí, eu fiquei com medo de me machucar, mas aí a gente achou um jeito de fazer, né? Aos poucos, ela, pra não ter nenhum risco. Uhum. Mas era também... E todas essas cenas muito de embate físico, e os meus embates físicos, fora com a Elisa Volpato, eram todos com o homem. Então tem uma coisa de, sabe? Claro, os meus colegas são muito profissionais, são grandes atores, eu sabia que eles não iam perder a mão ou qualquer coisa, mas é uma coisa psicológica mesmo, né? Sim, imagina. Você vê um homem... Os três são enormes, assim. E aí você... Ah, eu tenho que lutar com esse cara. Nossa, que difícil, gente. Com o Matias na segunda temporada também, com o Gianni, na segunda temporada foi a que mais teve luta. Também a do... No final, perto do helicóptero, que a gente entra numa briga ali, e eu... Ele me dá uma rasteira que eu caio, aí eu bato a cabeça, e aí... Saiu cheia de roxo. Cheia de roxo, exatamente. Cheia de roxo. Virei um dálmata, assim. Mas era um dia de cada vez, sabe? E era um calor também, essa cena específica da segunda temporada, a gente gravou numa pedreira no Rio de Janeiro, eu com aquela jaqueta de couro, 40 graus. Nossa Senhora. As pessoas tendo insolação. Isso, né, de bastidor, é engraçado, porque a gente vê aquilo e a gente não imagina o que que tá ali, né? Tem um monte de gente, meu Deus, naquele sol, assim, sabe? Nossa, sim. E você chegou a ter algum acidente, né? De moto, acho que foi de moto, na primeira temporada? Não, não chegou. Não chegou a ser um acidente. Um acidente. Graças às deusas. Um acidente, sim, né? Mas foi... Eu tava... Eu tinha que subir na moto. Tinha que subir e descer da moto muitas vezes, né? As cenas de perseguição e tudo era dublê, mas eu... Essas transições eu fazia. Tem a cena que eu fui sair da moto e eu fui colocar o pezinho e a moto virou em cima de mim. Eu me desequilibrei e eu caí com a moto em cima da minha perna. A sorte é que eu tava com roupa de motocross. Ah, que te protegeu. É, me protegeu. Ah, que bom. E você aprendeu a andar de moto por causa da série ou não? Não, assim, eu não tenho... É, não precisei porque eu não tenho carteira de moto, mas depois eu fui agora pra uma viagem em Bitpoca e tem as motinhos elétricas e eu fiquei apaixonada. Jura? Olha só. Eu vou fazer a carteira de moto. Depois de três temporadas sem tirar a carta, agora vai. Eu fui com o Rodrigo e com a Mel. Enfim, foi uma viagem de duas famílias que a gente ficou super amigos, né? Que legal. Na série, e aí o Rodrigo fez uma gravação minha, assim, eu na moto, ele falou, ah, não precisa mais de dublê e tal. Pô, agora que acabou que eu... Agora que acabou lá. Tem que ter outra temporada. Se virem, porque você vai ter que andar de moto agora. É, não é agora, é até em casa. E você queria um novo livro? Porque Ilana e Rafael, eles prometem isso daí faz tempo, né? Um novo livro. Eu não sei se eles vão fazer. Eu acho que é capaz de eles fazerem, né? Baseado na série. Mas é que o Rafa é uma máquina de produzir literatura que eu fico muito impressionada. Sim. E quando eu vejo a idade dele, assim, ele é muito... Quanto ele tem? Acho que ele tem 31, 32, alguma coisa assim. Ele é super novo. Sim. Super novo. E ele não para de escrever. Ele tem 500 projetos. Então, eu acho que se ele tiver tempo, ele vai fazer. Sim, sim. Ah, seria tudo. E aí, de repente, né? Esse novo livro, vem uma nova temporada. Eu aqui, tô até o fim aqui, ó, da entrevista falando, relembrando que temos que ter uma nova temporada. Eu fiz um audiobook do primeiro livro, assim. Eu li ele inteiro. E aí foi muito engraçado, porque eu tive que fazer Janete, Brandão, Verônica, todos os personagens. Todos os personagens? É, porque eu li o livro. Não é uma interpretação de atriz, porque não teria como. Mas é uma leitura com um toque de dramatização, assim. Sim, sim. Foi muito curioso. Imagina, gente, eu tive que ler o Brandão. Que loucura. E fazer ali um pouco... Não, como o Du fez, óbvio, não teria nem como, mesmo se eu quisesse. Mas dá um tom ali pro Brandão, dá um tom pra Janete. Muito bom, muito bom. E falando da segunda temporada, né? A temporada aborda, principalmente a segunda, né? A terceira também tem um pouco disso, mas a segunda aborda sobre as crenças, né? Religião e como as crenças podem manipular as pessoas, né? Você também, assim como na primeira, que você foi pra delegacia e tal, você mergulhou nesse universo de alguma maneira, assim? Como é que foi pra você esse assunto? É, mergulhei no sentido de ver o que acontece no Brasil, né? Temos documentários, temos notícias, livros sobre isso, assim. E é muito curioso porque a gente tem o caso mais famoso, enfim, de João de Deus, mas tem muitos casos que acontecem. E de várias religiões, né? Então, assim, eu fiquei bem atenta a ler essas matérias, mas parece que o mecanismo de manipulação é sempre muito parecido ali. Eu acho que o Rafa e a Ilana fizeram muito bem de retratar daquela forma, né? E claro que aí, Bom Dia, Verônica, é uma ficção, tem mais elementos ali, mas eu lembro que me tocou muito isso porque eu acho o golpe mais baixo que existe, sabe? O golpe mais baixo que existe é uma pessoa, né, procurar uma cura, geralmente de algo muito grave, né? E ter a sua fé, que a fé é uma coisa tão subjetiva, né? É muito individual, né? É muito individual, é muito impalpável, né? Tá ali na subjetividade máxima da pessoa. Você usar aquilo pra explorar ela, assim, pra mim é o golpe mais baixo que podem fazer, e acontece muito, né? Sim. Acontece muito. Mas esses casos aí reais, né, do Brasil, eles de um jeito ou de outro te ajudaram como estudo, assim, né? Sim. Te inspiraram ali, né? Sim, me ajudaram. E talvez até, né, pra série como um todo, né? Provavelmente. É, eu acho que ali teve uma inspiração bem misturada de várias coisas, vários elementos, e aí a Verônica, quando se disfarça, né, e vai lá pra, como se fosse uma mulher que quer ter filho e tal, ali eu também, na segunda temporada, eu pude brincar bastante com essa coisa de interpretar personagens dentro da Verônica. Ali eu também experimentei uma coisa um pouco diferente do tom da Verônica, né? Como é que seria ela disfarçada, interpretando uma outra personagem, mas ela também não é atriz, então, né, qual é o ponto de ela ser crível, mas também não tá ali performando um papel. Sim. Isso é interessante mesmo, né? É, porque são papéis dentro do papel mesmo. É. 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 É.